3 DEDOS DE CONVERSA Olá, eu sou a cantora Carla Ferreira e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Os tempos ausentes, mas de vocês não me esqueci, saudades dos palcos e dos momentos que vivi. A vida pegou-me partidas e o meu público não esperavam, mas hoje estou decidida, está de regresso a Carla que amavam. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Tinha tantas saudades de ver meu público fazer a festa, lutar pelos nossos sonhos, meus amores é o que nos resta. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. Estou de volta, aqui está o meu mereço, bola de exposição e alegria, são os lemos do meu sucesso. A minha convidada chama-se Carla Ferreira, aliás foi quem ouvimos neste tema. Estou de regresso e ela está de regresso à música. Bem, e se há um regresso, certamente que houve um começo, um trajeto e terá certamente muito para contar a minha convidada. Não é assim, Carla, bem-vinda antes de mais e muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite a todos, estou muito feliz de estar convosco no Intenso e espero que vocês também tenham um bom... Um bom serão, um bom serão a ouvirmos, não é? Um bom serão convosco, sim. Exatamente, muito bem. Carla Ferreira, ora este é o meu regresso, portanto este é o seu regresso, está de regresso. Queres dizer que a música não é nova para si? Como é que ela surgiu na sua vida? Isto falando, claro, da sua vertente artística. Como é que tudo isto começou? O que é que ele levou para este meio musical? Eu comecei na música com a idade de 19 anos e porque eu antes já tinha começado a escrever uns temas, uns poemas e sem saber que ia cantar, não era? Ah, começou pela escrita, portanto. Sim, sim, sim. Eu vim para a França com a idade de 14 anos, foi quando o meu pai tinha falecido e depois comecei a fazer uns poemas, pronto, umas letras que guardava para mim. E um dia, perto aqui da minha casa, em Paris, houve uma libraria portuguesa que abriu, onde havia artistas que divulgavam o seu trabalho e onde eles também lhe arranjavam espetáculos e tudo isso. E eu ia lá, muitas vezes, onde encontrei vários artistas portugueses, como o Luís Manuel, o Luís Felipe Reis, o Jorge Quito, o Jorge Ferreira, o Tony Carreira, e que aqui, pronto, eu tinha feito estes rascunhos assim num caderno e então eu tinha mostrado. E então, o Jorge Quito me disse, mas porquê é que tu não metes isso em música? Em música, que bom. E fazias um álbum e pronto, foi daí, foi ele que fez o meu primeiro álbum, o Jorge Quito, com 10 músicas, letras da minha autoria e a música dele e a partir daí, pronto, assim começou a minha carreira artística. Certo, mas ó Carla, portanto, a Carla é o que se pode dizer uma artista autodidata, não é? Ou teve depois mais tarde algum tipo de formação, encanto ou até mesmo na composição, nada, não é? É autodidata. Não, 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 sim, sim, foi assim. Assim, eu sempre gostei de cantar, quando era miúda, pequena, já cantava. Cantava as músicas da moda, não é? Sim, sim, gostava muito do Marco Paulo, do José Cid, da Cândida Branca Flor, eu conhecia essas músicas todas de core, então andava sempre a cantar o lar lá em casa e pronto. Portanto, esta sua paixão pela música é espontânea e, portanto, lança esse seu primeiro trabalho, em que ano, Carla? Ora, eu vou dizer 89. Em 1989? Foi sim, foi isso, em 89. Um ano depois de eu nascer, sim senhor, muito bem. Em 89 e logo a seguir, em 92, acho que foi o segundo. Porque este é o quarto. Este é o quarto. Isso mesmo. Depois com o Toy fiz um álbum, porque a minha editora na altura era a Clava, que já desapareceu, não é? Que era em Setúbal. Sim. Que o Toy trabalhava com eles e eu tinha lá, pronto, tinha lá os meus trabalhos e tinha lá eles e o Toy fez uma proposição de trabalhar comigo para um novo álbum, onde as músicas e letras são da sua autoria. E então, sim, sim, diga. Esse, acho que foi em 98 ou 99. Uma grande experiência, Carla, não é? Trabalhar com o Toy, que, pronto, não desfazendo em ninguém, é um senhor, não é? É um dos grandes artistas do nosso panorama musical. Além de, como já tivemos a oportunidade de falar em off, ser uma pessoa, pelo menos a mim, é a sensação que me dá. É de uma cultura espetacular. Depende da cultura, mas... Sim, sim. Cultura geral. A gente, vamos envelhecendo e vamos tendo as conhecências, não é? Claro. Claro que sim. Muito bem, Carla. E então, esses três álbuns, já vamos falar deste quarto daqui a pouco. Como é que foi em termos de recepção, não é? Claro que os tempos eram outros, porque hoje em dia temos plataformas digitais, não é? Temos o Spotify e o Deezer e na altura não, não é? Nem YouTube, tampouco. Nem internet. Não, não. Na altura era tudo, era tudo nas feiras, onde havia distribuição de cassetes, de CDs e nas festas e em, como, onde houvesse discos a vender, como aqui em França. Mas foi distribuída em toda, em todos os países, ou lusofones, havia os trabalhos, a clave também fazia um trabalho extraordinário, que também metia os trabalhos que fossem em França, que fossem no Luxemburgo, que fossem na Suíça, que fossem... A distribuição das minhas, dos meus trabalhos. Chegava a todo o lado. Muito bem. Certíssimo. Muito bem. Carla, e espetáculos? Nessa altura, a Carla também já faria, certamente, não é? Até para conseguir também fazer chegar o seu trabalho a mais pessoas. Diga, diga. Na altura já tinha bastante espetáculos, sobretudo aqui em França, e em Portugal, quando eram as festas das aldeias... No verão, mais no verão, não é? Sim, mas era... Aqui em França, era mais no... Claro, aqui em França nós temos as nossas associações portuguesas, os nossos restaurantes portugueses e tudo isso, e nessa altura já fazia bastante espetáculos por mês, havia meses que eu tinha todos os fins de semana reservados. E, portanto, a Carla apenas cantava ou fazia-se acompanhar também com algum instrumento? Não. Não, não, não. Eu só cantava. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Ok. É só a voz. E, portanto, fazia-se acompanhar por, certamente, por uma banda ou tinha um... É banda. Sim, tinha uma banda. É banda musical. Exatamente. Muito bem. Certo. E acredito que, nessa época, tenha tido a oportunidade, como já referiu, de certa forma, de ir a todo o lado, não é? Porque, certamente, com toda essa distribuição dos seus trabalhos em termos discográficos ou cassetes, que naquela época também havia, Acredito que tenha corrido o mundo, ou pelo menos a Europa, não é? Com as suas músicas. Eu fiquei mais por aqui pela França. Ok. Como eu era nova e estava aqui com a minha mãe, a minha mãe, na altura, tinha sempre um bocado... De receio. E, pronto, eu sei o que eu fosse para aqui e para ali. Então, eu aceitava mais aqui para a França. E, pronto, ela vinha comigo e, pronto, na altura ela dizia, ah, enfim, eu não vá-se para tão longe. Tinha mesmo. Na altura é preciso também saber que uma vida artística, quando somos uma rapariga nova, não é fácil. Então, eu ia sempre com a minha família, com os meus irmãos, ou a minha irmã, ou a minha mãe, mas, na altura, eu não, pronto, preferia ir acompanhada que andar por lá, assim, sozinha e, pronto, sentia-me mais em segurança. Claro, obviamente, porque, pronto, infelizmente, malandragem sempre houve, não é? E é como a Carla diz, uma menina nova, sendo artista, hoje ainda há um bocadinho, mas, naquela época, seria pior, se calhar havia um pouco aquele preconceito, olha, esta é assim, ou é assado, não é? E, nesse aspecto, acho que a Carla fez bem em fazer assim. Sim, quando a gente somos, assim, novas e que não há ninguém que nos apoie, não é sempre, não é fácil. Sinceramente, não é fácil. É mais fácil agora, quando uma pessoa tem a maturidade e que sabe como responder e que sabe como, pronto... Como reagir perante certas situações. É completamente diferente. Claro que sim. Oh, Carla, e... Então, a minha mãe era sempre, foi sempre muito protetora, pronto, e eu aceitei a... A proteção, claro. As consequências que eram assim. Claro. Amor de mãe é mesmo assim. Aliás, amor de família, quando é mesmo verdadeiro amor, vamos dizê-lo. Oh, Carla, portanto, três trabalhos nessa época, portanto, entre o final dos anos 80 e ali quase até ao final da década de 90, Quais foram os temas que tiveram mais destaque nessa época, recorda-se assim de alguma que tenha ficado? O trabalho do Toy foi muito bom. Fizemos o Megamix de música popular portuguesa, um, dois, três, que foi uma das canções que foi mesmo... Há uma ou outra artista que também a canta. Vivo em dois países e nas minhas cassetes havia a casinha velhinha, a Leiria, a Saudade de Ti, que também está no Spotify e no YouTube e tudo isso. Foi a minha primeira letra de música que eu fiz, que foi para o meu pai e muitas outras que, para este Portugal, eu tinha feito umas músicas, eram um pouco popular, mas também um bocado romântico e pronto, eu também tinha feito uma em francês no meu segundo trabalho, que era Fudamur, também era uma música que era muito bonita, e outra em espanhol, que é a Sola Mensageira. Muito bem. Havia uma diversão de trabalho. Todo um conjunto. Aqui foi bastante bem aceito, sim. Que bom, que bom. Sim, senhor. Entretanto, Carla, quarto trabalho, já vamos falar dele mais profundamente, mas, ora, neste disco e neste tema, aliás, que ouvimos há pouco, a Carla diz, estou de regresso. Então isto quer-se dizer que houve ali uma altura na sua vida em que parou em termos artísticos. Sim, foram uns momentos um bocado complicados, uma escolha que teve que ser única, não tive alternativa para se fazer de outra maneira. Claro. Encontros maus, pronto, tive um filho e infelizmente... A vida é assim, não é? A escolha não era possível de... De outra maneira. Pronto, tive que proteger a minha família e a solução era única e era parar e esperar que o meu filho crescesse um bocadinho. E então agora... Decidiu regressar. E mesmo eles me dizem de... Pronto, e agora encontrei as boas pessoas e pronto, a partir daí apresentaram-me as boas pessoas para fazer um novo trabalho. O Nelson Costa foi uma pessoa extraordinária que fez um trabalho extraordinário e me produziu este trabalho. Eu acho que pronto, é uma nova música porque é popular, é muito... é diferente do que eu já tinha feito, mas pronto, para mim agora o importante é fazer a festa e poder... Levar a alegria. Público e tudo pronto e dar felicidade a quem estiver a ouvir-me e que venha aos meus espetáculos e que se sintam felizes na minha companhia. Muito bem. Permita-me dizer que o Nelson Costa também já aqui esteve, é verdade, tive a conversa com ele há uns tempos e é realmente uma pessoa extraordinária, não é? Como artista e mesmo como ser humano deu para perceber que ele gosta de ajudar e faz isso realmente com o maior prazer. Muito bem, Carla, já vamos falar mais aprofundadamente sobre este trabalho, como é que ele foi sendo construído. Para já, olhe, vamos para a festa com a sua música. Carla Ferreira, depois há mais Três Dedos de Conversa. A festa é brava, é ao meu gosto, estamos numa boa, tudo bem disposto, já aumenta o som para esta malta dançar, hoje é toda a noite, não há horas para entrar. Vamos para a festa, todos a sorrir. 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 Hoje é toda a noite, não há horas para entrar. Vamos para a festa, todos a sorrir. 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 E voltamos. A compositora, Carla, são também suas ou há aqui alguma composição sua neste seu quarto trabalho? Sim, há uma só, que é Mãe. Foi uma música que eu fiz para a minha mãe, que faleceu há oito anos. E eu tinha, pronto, para mim, a terapia mais fácil de poder, como dizer... De certa forma, não diria superar, mas pronto, se calhar apaziguar um bocadinho aquilo que estava a sentir, não é, Carla? Sim, é mais fácil para mim é meter no papel e poder cantar e poder dizer o que sinto e o que é importante para mim. Muito bem. De resto, todos estes temas, então, são do Nelson Costa, é isso? Sim, o Nelson Costa foi uma pessoa que, pronto, quando falámos, ele logo conseguiu ver por dentro, conseguiu ler em mim o que eu ressentia e, a partir daí, ele fez canções extraordinárias que me falam e que refletem uma parte da minha vida. Exatamente. E são também temas, como, aliás, já aqui o disse há pouco, são temas convidativos à dança, não é? Todos ou quase todos eles são realmente temas para dançar, para pular, para fazer a festa. Muito bem. Muito bem. Espetáculos, Carla, como é que foi este verão de 2023? Bom, este verão só tive um espetáculo no Norte, em Vila Chã, com o Nelson, porque o meu trabalho saiu no dia 18 de agosto. Sim, sim. Por enquanto, estamos a fazer a promoção e espero que, a partir de agora, algumas sejam agendadas, algumas participações, alguns espetáculos, estamos à espera. Exatamente. E o que é que está a ser idealizado para o espetáculo da Carla Ferreira? Com o que é que podemos contar, além desta festa? Exatamente. Com o meu novo espetáculo, o meu novo espetáculo será com as músicas deste novo trabalho e com uma parte das outras músicas dos meus trabalhos do Toy e das minhas primeiras músicas também haverá algumas. E sempre, sempre com banda ou vai também ter aquele tipo de espetáculo em que estará a Carla apenas a cantar ou com bailarinas? Ainda não sei se vou ter bailarinas ou então coristas, talvez, mas por enquanto, bom, por enquanto sou eu sozinha. Sim. Mas estou a pensar em ver se consigo ou meter umas coristas ou umas bailarinas. Estou um bocadinho indecisa, mas estamos a trabalhar sobre isso. Exatamente. Por agora, o foco é então a promoção deste disco que, como já aqui o referimos, saiu então já ali em meados de agosto. Agosto. Isso mesmo. Mas certamente que, se não for antes, pelo menos no verão do próximo ano, acredito que vá andar aí nas rumarias de Portugal. Acho que certo que sim. Certamente que sim. E voltando aqui um pouco atrás na nossa conversa, voltando aqui ao disco e aos temas que dele fazem parte, qual é que o público, ou qual é que sente que o público mais acarinhou, por assim dizeres? Olha, eu, pelo que eu vejo nas plataformas digitais, está a dia de festa, que tem bastantes vistas e também temos a nossa história não tem fim. Certo. E o meu regresso também não está mal e a mãe também é bastante visitada. E também tenho uma que as pessoas também gostam, porque há uma paródia, é Gosto de Dobrada. Isso. Também, também, também está-se um bocado, foi uma brincadeira com o Nelson Costa, quando eu recebi aquela música, eu disse, tu não me vais fazer cantar isto, não. Mas ele é genial a construir essas coisas. E ele disse, claro que sim, que vais cantar. Ela está muito gira, eu acho que vai ficar bem. E então, olha, por acaso as pessoas estão a gostar. Sim, sim. E o Nelson é genial e pronto, é mesmo a construir isso para ele, para outros artistas, como a Carla e outros que ele também produz e acompanha. Sim, senhor. Portanto, Carla Ferreira com alegria, com motivação, não é, Carla? Para agora desfrutar deste seu regresso às cantigas, um bichinho que fica sempre, não é? E a Carla, acredito que, pronto, há pouco já falámos o porquê, não é, teve que escolher. Acredito que tenha gostado, obviamente, mas o bichinho não morre. Foi muito difícil, foi muito difícil, foram quase sete anos de depressão. Mas o bichinho ficou, não é, Carla? Claro, claro, mas era uma tristeza muito forte, porque quando uma pessoa gosta de fazer alguma coisa e que, pronto, a pessoa não dá, não dá em ameaça. Claro, exatamente. Acho que há pessoas que pensam, quando uma pessoa faz um trabalho de ser uma artista que canta, automaticamente há pensamentos muito falsos que se metem nessas, em cabeças que não têm encabimento. Porque uma pessoa, eu quando canto, ofereço a minha voz, ofereço a minha, como é que eu lhe digo? A sua alma, não é, de certa forma, não é? É para dar alegria aos outros, não estou ali para fazer mais nada. Isso mesmo. É de me sentir bem e de dar uma certa forma de... Bem-estar. Um sentimento também à pessoa, bem-estar, é claro. E há pessoas que, pronto, pensam, praticamente, que uma artista nem sempre é séria e pronto. Pois, infelizmente. E é muito difícil de aceitar isso e quando, pronto, quando se tem uma escolha a fazer sobre o que toca nos filhos, não pode ser. Claro, não pode ser de outra maneira. E, ó Carla, esse preconceito ainda é pior, não sei, pronto, ainda é pior com aquelas artistas que cantam temas populares e mais que populares, aquelas brincadeiras, não é, como, por exemplo, pronto, gosta dobrada, não é, pronto, não é, assim, mas há colegas suas, têm outros temas e sei de histórias que as pessoas... Sim, eu adoro a Rosinha que canta, que canta músicas extraordinárias. É nesse sentido, isso mesmo. Eu adoro o que dizia que ela faz. E se calhar há pessoas que pensam... Pois é, é isso mesmo, Carla, não é? E se calhar há... Sim, mas não há preconceito. Isto são coisas que é para a gente... É mais para rir, é mais uma coisa... Sim, mas não é isso. Uma pessoa que canta não tem nada a ver. A ideia da Rosinha, por exemplo, falando da Rosinha, é divertir as pessoas, mas o que eu estou a falar é o preconceito que há à volta disso, não é? Tipo, até há pessoas, eu já ouvi dizer, epá, a Rosinha é malcriada, não. Ela não diz a geneira nenhuma. Meu Deus, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu adoro o trabalho que ela faz. Genial, genial. É uma risada quando a gente tenta fazer umas festas. É que pronto, é tão... Há tantos outros que cantam músicas assim... Sim, não é única, isso mesmo. Então. Mas pronto, olha. É como eu gostaria... Há coisas que não evoluem, não é, Carla? É assim mesmo. É isso mesmo. Mas pronto. Olha, é aproveitar, até porque, como diz a sua música que vamos ouvir de seguida, A Vida São Dois Dias. A vida são dois dias, e um já está passado, nem sempre é um mar de rosas, por vezes é complicado. Mas se tudo é fácil, não era para a gente. Lutar é um objetivo, guardar o meu sorriso, para depois ficar contente. Na vida, nem tudo é um mar de rosas, dor e sofrimento são as minhas provas. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Na vida, nem tudo é um mar de rosas, dor e sofrimento são as minhas provas. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Momentos bons e maus, fazem parte do meu ser. Em escuridão da vida, fazem-nos crescer. Todos temos problemas, mas a vida é assim. Hoje digo o que tenho, essa dor horrível. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Na vida, nem tudo é um mar de rosas, dor e sofrimento são as minhas provas. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Na vida, nem tudo é um mar de rosas, dor e sofrimento são as minhas provas. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Na vida, nem tudo é um mar de rosas, dor e sofrimento são as minhas provas. Lutar faz parte da vida, nunca me vou dar por vencida. Ora, aí está, voltamos à nossa conversa com a Carla Ferreira, cantora que está então de regresso à música, às canções, às emoções, a levar o bem-estar e a alegria aos corações de quem ouve. Carla, o que é que sonha para a sua carreira ou para este regresso? Portanto, agora está cá com este novo disco, há que promovê-lo, há espetáculos. Tem assim algum tipo de objetivo, outro disco no futuro? Conte-nos lá o que é que vai no seu coração de artista. Sim, penso que teremos um outro trabalho, talvez, vamos, talvez esperar um ano ou dois. Sim, claro. Penso que sairá um novo trabalho, mas agora o que eu, de toda maneira, eu sempre, para mim a música é o que eu disse, é uma terapia. Eu adoro cantar, eu nunca vivi da música, trabalhei sempre fora da música, para mim a música é um prazer. Isso mesmo. É libertar-me, é estar em contato com as pessoas, com o nosso público, dar prazer às pessoas de ouvir cantar, de fazer a festa, de estarmos todos juntos, sobretudo quando estamos assim no estrangeiro, é um prazer poder reviver momentos do nosso país, ouvir música do nosso país e estar, pronto, todos juntos e encontrar, quando a gente estamos longe, lugares onde podemos ouvir a música portuguesa, onde podemos comer um prato português, onde, pronto, se sentimos bem e não se sentimos, como dizer, expatriados fora do nosso país. Exato. Já não é fácil ser imigrante, que ainda quando estamos longe não ter nada a que se agarrar, não é? Claro. Então, todos os momentos que podemos ter em companhia dos nossos compatriotas portugueses é importante. Claro que sim. E, portanto, no fundo, no fundo não, e é aquilo que a Carla quer dizer com tudo isso, é o sentirem-se em casa mesmo não estando nela, não é, Carla? É um pouco esse sentimento. É, é. Aliás, é esse sentimento que os nossos imigrantes têm quando, por exemplo, um cantor português vai até essas associações, até essas comunidades, não é? É um pouco de Portugal que ali está. É isso. É isso. Encontramos sempre as nossas comidas portuguesas, as nossas bebidas portuguesas, pronto, sentimos-se sempre mais próximos do nosso país. Sem dúvida nenhuma. Isso eu acho que é muito importante e, para mim, é o que é mais importante. Nunca fiz este trabalho, pronto, é verdade, quando a gente podemos facilitar e ter uns espetáculos e, pronto, também não quer dizer que não se ganha nada, não é? Claro. Mas eu, verdadeiramente, nunca esperei da música para viver. É isso mesmo. E nota-se nas palavras da Carla que tem uma grande paixão por isto e o que é facto é que ela é tão forte, tão forte, que mesmo perante as contrariedades que já aqui falámos, o bichinho permaneceu, se calhar, até ainda com mais força. Carla, estamos a terminar estes três dedos de conversa tão prazerosos. Os primeiros de muitos outros, certamente. Antes de irmos embora e escutarmos mais um tema deste seu novo trabalho, redes sociais da Carla Ferreira. Onde e como é que podemos estar a par de tudo aquilo que vai acontecendo? Já pelo Facebook, Instagram e também tenho um mail onde me podem contactar se tiverem necessidade e que queiram. Sim. E também, acho que o meu número de telefone também está nos meus CDs, se não, também não há problema, também posso dar o número de telefone ou então também em fazer o pedido pela rádio. Claro. Onde estamos hoje. Exatamente. Mas é... Diga-lhe. Sim, sim, Carla. Não, mas por enquanto estou a alimentar o Facebook e o Instagram. Mas atenção que há um pormenor, é Carla com K, não é? Há esse pormenor importante. É, Carla com K. É isso. Muito bem. O meu nome artístico é Carla com K. Isso mesmo. Portanto, é importante referir porque senão os nossos seguidores iam pesquisar Carla com C e depois... Sim, é. Bem, ela não aparece. Pois, é com K, meus amigos. É Carla com K, sim. Isso mesmo. Muito bem, Carla, foi realmente um gosto recebê-la e eu fiquei interessado desde o lançamento deste disco. Fiquei interessado em conversar consigo e, portanto, muito obrigado por ter vindo. Obrigado à País Real que prontamente também fez com que isto acontecesse. Ah, eu também queria deixar uma palavrinha para a País Real que para mim é muito importante. Esta minha editora que está fazendo um trabalho sensacional para a promoção deste trabalho e agradeço bastante tudo o que eles estão a fazer para mim. Certamente que sim. E a Carla merece. Parabéns por não desistir deste seu sonho, desta sua paixão da música. Um beijinho, Carla. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Beijinho para todos. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado nós. Fizemos tudo juntos, não posso me esquecer. Fostes o primeiro a me enlouquecer. O teu beijo é doce de outro mundo. Por ti eu sinto um amor profundo. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Momentos complicados eu por ti chamo, sabes, meu bem, como te amo. Nunca te deixarei, nunca te traí, meu amor não faço nada sem ti. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Fizemos tudo juntos, não posso me esquecer. Fostes o primeiro a me enlouquecer. O teu beijo é doce de outro mundo. Por ti eu sinto um amor profundo. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Nossa história é linda, é para a vida inteira. De outro e do nosso amor não tem fronteira. Intenso, seu canal de Fóbic Cast. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 2, 3, 5, 5, 9, 4, 7, 3, 9, faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Grupo Motar de Zangões. Do asfalto, simples e sobre rodas. Lareiros Nélia. Serviços de cabeleireiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários. Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Intenso. O seu canal de podcasts. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. No Facebook e no Youtube. 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 Obrigado.